um bar de suporte e uma caliça DC. Quando a Nindalee começa com... você joga de Nindalee? Não, jogava na Season 3. Você sabe por que a Nindalee tá colocando essas traps aqui? Tipo assim, ela tem o Q que tá com a Spear de longe, né? E ela tem as traps que colocam aqui. Quando ela coloca essas traps aqui, o que significa pra você? Você acha que ela quer dar um green invade na jungle inimiga? Não, acho que ela quer deixar a marca, não? No blue, quando ela for fazer. Então, mas o Qzinho dela também não é bom pra farmar, que tá com a Spear? Sim. Então, por que ela optou fazer isso aqui em vez do Qzinho? Hum, não faço a mínima ideia. Olha, eu não jogo tanto Nindalee, mas eu imagino que ela tá querendo invadir o jogo. Por quê? A Nindalee, quando ela começa com essas traps aqui, essas armadilhas, ela tem o W dela. O W dela, na forma de leão, sei lá, de... como é que chama? Sei. Então, é aquele W que pode pular em parede. Sim, eu conheço bastante ela. É, então. Então, você tá acompanhando meu mouse aqui, se você ver, ela vai fazer esse blue, o que ela vai fazer depois? Ela vai querer invadir esse cara aqui. Não sei. Eu olhando de longe, a gente não viu esse replay ainda, mas eu... Imagina que uma Nindalee que começa com W, que é uma Nindalee que quer invadir. Se o jungler inimigo quer invadir, o que significa... Quer dizer, se o jungler seu quer invadir o jungler inimigo, o que você, que tá jogando Diary, tem que fazer? Acompanhar ele? Acompanhar ele? Mas como que você acompanha ele? Você vai deixar a sua lane parada aqui e vai simplesmente seguir ele? Hum, o Arthur, a minha brush? A do rio ali no meio? Ah, aqui? Ah, isso. Né, isso daí. Tá, mas e se vai ajudar ele a invadir? Não. Não. Mas e? Ah. Não sei, cara. Tá, vamos pensar então no seu mid laner inimigo. Suponho que você já era desse jogo aqui, você tá contra o Azir. Você sabe que a Nindalee quer invadir. Sim. Você tem que tomar alguma ação pra ajudar ele. O que que você pode fazer sobre a sua wave? Sobre a sua wave contra o Azir. Você pode tentar puxar a wave? Posso. Se você tentar puxar a wave, o que que vai acontecer contra o Azir? O que vai acontecer contra o Azir? Ele vai ficar debaixo da torre, né? Sim, mas o problema é o Azir deixar eu puxar a wave. Sim, deixar você puxar a wave. Mas se vir em questão de mecânica. Uma Ahri, ela no level 1, level 2, level 3, se ela pokear o Azir durante esse tempo, Ela até consegue puxar a wave. Sim. Mas vamos pensar que você consegue puxar a wave. Aí você... Vamos pro lado que já puxou. É, tá puxou. O que que você, diário, vai fazer nessa hora então que ele tá batendo na torre? Você tem quais alternativas? Ia ajudar o... A Nindalee? A Nindalee. Certo. E qual é a outra alternativa? Não sei. Você pode continuar batendo nele na torre, né? Tipo, tentando bater um pouquinho nele pra ele perder farm, né? Se ele tá controlando na torre... Ah, não. No caso, eu pensei que era voltando na parte da invasão ainda. A gente tá vendo todas as oportunidades quando você puxar a wave. Sim. Então a gente já viu duas, né? Sim. Uma, você pode acompanhar o seu jungler pra matar a Elise inimiga. E a outra, você vai ficar dando poke aqui nele. Você dando poke aqui nele na torre. O que mais que isso traduz? Pro jungler inimigo. Suponha que o jungler inimigo conseguiu se safar do gank da Nindalee. E ele conseguiu, sei lá, farmar. E você tá puxando a torre. O que que ele vai fazer contra você? Vai me gankar. Vai te gankar. E você acha isso? Ainda mais que a mamar a Elise. Isso. Mas se você consegue guardar bem, ele consegue te gankar. Mas ele não consegue te gankar. Você consegue ver que isso aí, você tá meio carregando o jogo já nessa hipótese ou não? Não. Tipo, suponha que você puxou contra o Azir e a Elise tenta te gankar e não dá certo. Você, como que você pensa nessa hora? A Elise perdeu tempo e o Azir tá perdendo farm. Isso. A Elise perdeu tempo, o Azir perdeu farm. Mas aí nesse gank da Elise eu podia perder algum spell. Sim. Que ia ser uma desvantagem pra mim. Seria. Seria, com certeza. Mas em questão de experiência, na hora que isso acontece, a Elise pegou um pouco da experiência do Azir nessa hora que eu tento te gankar e não deu certo? Não deu certo. Então, quem vai pegar o level 6 primeiro? Você ou o Azir? Eu. Então, quando você estiver perto do level 5, o que você já pode começar a pensar? Você tá com mais experiência com ele, então você vai pegar o level 6 mais rápido que ele, não é? Sim. Então, o que você pode fazer nessa hora? Tentar solar ele, dar um all-in? Exatamente. Só que aí tem um caso de eu estar sem spell que a... Supondo que a Elise me tirou. Sim, supondo que ela tirou. Beleza. Mas se tem 3 dashs, você pode tentar dar all-in nele, né? Sim. Tem uns dashs, né? Tem uns dashs, isso. Mas isso vai acontecer por qual motivo, então? Pelo motivo da Elise ter pegado a experiência dele aqui. Exatamente. E no caso, eu... Você tem que ter a experiência só? Eu carreguei o jogo, agora eu consegui perceber que eu carreguei o jogo só no caso de ajudando o meu jungle e a mim mesmo. Sim, exatamente. E por que que eu tô falando isso tudo? A Arya, ela é um champion que bullina na lane, ela faz bullying na lane ou ela só fica farmando? Faz bullying na lane. Faz bullying. Com certeza. E ela tem um late game bom ou fraco? Bom. Ela tem um late game bom, não é um dos melhores, mas é bom. Sim. Então, eu tô te falando isso, cara, que você joga bastante de Arya e ela é um aranha assassino. Ela é um mage misto, ela farma bem, ela serve pra utilidade por causa do charme e ela vai ser um assassino. E a questão do farm. Com, vamos supor assim, com o Mari, em 10 minutos, eu tenho 60 de farm. Com o Yasuo, que é meu outro champion no mid, eu acho que você viu o e-mail lá que eu te mandei, eu fico com 90 de farm. Sérgio, 85. Por que que você acha que isso acontece? Cara, porque eu nunca treinei o last hit com o AP. Você nunca treinei o last hit com o AP. É. E o Yasuo também, eu tenho bastante facilidade por causa do E dele. Certo. E o Jardis Edge? Não, muito. Tá. Eu nunca me interessei muito. Não gosto da mecânica dele. Eu posso dizer pra você que provavelmente você tá perdendo farm. Você costuma dar poke no cara, não me fez? Sim. Tá. Você já passou na cabeça que talvez você não tenha farm tão bom diário, porque na hora que você dá poke no cara, você desregula e acaba perdendo farm porque você ficou dando poke nele? Já, já parei pra pensar. Então. Que no caso eu perco a atenção pra ele e acaba perdendo bastante minions e eu já percebi isso. E até nas últimas semanas eu melhorei bastante o farm, no caso de AD no mid, por causa disso. Certo. Então, pra AD é mais fácil, porque ele já tem runo de S pra esse. Pra AP não. Então, vamos ver como o cara vai farmar esse jogo aqui. Beleza. A gente já passou um pouco aqui da Nidalee querendo invadir o cara. A gente já viu a questão da Nidalee que você pode carregar o jogo, se a Elisa não tá te ganhando cair, não dá certo. E você dá uma win nela. Eu falo isso, que quanto maior o elo, mais alguém pensaria nessa questão do level 5, level 6, né? Sim. Tipo, isso, cara, acontece muito. Às vezes eu tô de jungle e passo aqui, pego a experiência do meu mid lane, às vezes ele fica puto da vida. Porque viu que ele não pode dar mais win no cara, porque ele pegou level 6. Mas olha só, cara, no seu elo, no prata, poucos pessoas vão perceber isso, ainda mais vocês sendo de área. Então, se você tomou gank e não morreu e o cara pegou a experiência do mid lane dele, você já tomou vantagem gigantesca por causa disso, entendeu? Uhum. Então, vamos ver o jogo agora. Ó, aqui tá em 1,46. Isso. Vamos ver como que ela vai farmar. A gente pode perguntar qualquer coisa quanto isso. Ok. Tá. Vamos ver o AZ, se vai conseguir puxar a lane ou não. AZ é difícil de puxar, mas você consegue. Ó. Ela já tomou um poke dele, não, tomou não. Não tomou não. Tá. Olha como que ela tá farmando. Ela tá farmando de boa. Deixa eu pôr pra cá nela. Ó, o AZ é conseguindo puxar. Aí, o AZ puxou. Sim, o AZ puxou. Não tem como... Ela optou por não usar o 15 dela pra farmar. Uhum. Ó, vamos ver como que ela tá acertando o farm. Isso aí você sabe, dá um auto-ataque pra torre pegar, né? Beleza. E agora, como que você vai fazer? Esse aí perdeu, mas dá pra eu ter evitado. No caso, não sei como. Então. Porque se eu usasse a skill, ela não ia ter dano suficiente na ida. Sim. E na volta, não ia dar tempo que a torre ia dar o hit antes. Quando acontecer isso, eu não posso dar back, porque vai bugar o replay. Infelizmente, a raid não tem esse sistema. Mas olha só, lembra na hora que ela tava farmando aqui, pegando os minions de trás? Sim. Ela podia ter dado uns dois auto-ataques desse aqui de frente. Que na hora que ela jogava na torre, ia combar pra matar todos os ejifes. Ela podia perceber, né? Que o Azia ia conseguir puxar e... Isso. Entendi. Ó, aí, cara, já dá pra gente tirar um monte de informação nessa hora do jogo. Tá em 2 e 28. Vamos olhar o farm de todo mundo desse jogo aqui. A top lane não importa, porque eles tão voltando do level 1. Olha a bot lane. Olha o farm da Kalista. 2. 2. Já foi uma wave inteira, né? É, já foi uma wave. Olha só. Não, mas olha só. A Kalista tá com 2 de farm e tem 3 minions aqui sobrando. Aham. Então, teoricamente, pode pegar 5 waves, né? 5 farms. 5 farms. A Jinx, olha só. Tá com quantos de farm? 5. E quantos de farm? Provavelmente 1. 1. Então, ela vai pegar 6 aqui nessa hora, né? Sim. Por que que eu tô falando isso, cara? Olha o do Azir, tá com quanto? O do Azir tá 6. O da Ares, 5. Né? Por que que eu tô falando isso, cara? Porque ela perdeu 1. Sim, ela perdeu 1. Mas olha só, cara. Você consegue ver, se fosse num elo baixo aqui, no seu elo prata, cara, você pode ter certeza que o Azir teria farmado 3. No máximo 4. As Jinx e a Kalista farmariam de novo 3 ou 4. Por que isso? Você consegue imaginar um motivo? Por causa do Polk? Por causa do Polk. Que é o mesmo problema que você falou, que você passa com a Ares no começo, né? Sim, é. Tá vendo que os caras aqui, eles dão Polk. A Kalista, olha só. A Bota a gente tá brigando, tá? Olha a vida do Bard, do Thresh. Mas a minha cerveza, eles tão conseguindo manter um farm bom. É isso que tá faltando pra você, cara. Você dá Polk no cara e conseguir hitar também o Minion. É isso que é o principal, velho. Mas olha só, se você não consegue dar Polk no cara, cara... Se você não consegue dar Polk no cara, você vai focar nesses Minions, então. Quando for os 2,28 de jogo, cara, é pra você ter 5 a 6 Minions no mínimo. De farm. Então vamos voltar aqui, olha só ela. Ok. Aí ela deu o hit aqui, olha só, tá com o C. Ela perdeu 1, mas... Beleza. Aham, perdeu. O Azir tem agora o time frame perfeito, não vê se ele vai acertar tudo. Ó, acertou 8, 9, 10 anos. Ele perdeu 1 também. Aham. Ó, a Arya tá com o Charme. Isso daí eu... Eu não sei se é errado, mas eu tento guardar bastante o Charme. Sim, exatamente. Tento acertar só... E no level 3 também, que eu acho que esse Charme não ia adiantar muito pra ele aí. Isso, não ia. Ela fez um erro gigantesco, cara. E aí você já começa a pensar por que ela terminou o jogo 2 barra 6. Por incrível que pareça. E aí a cara só joga a Arya, esse cara. Ele é Messi lá na Coreia. Ele tem quase 300 pontos. Tem jogo que ele vai suquear e promete responder essas. Olha o farm dele. Já passou 3 waves. 3 waves... Ele perdeu mais 2 farms. 3 waves são... 18. 18? São, são 18. Olha só, ela tá com quanto? Ela perdeu... Ela tá com 14. Ela perdeu 4 nisso tudo. Aham. Então, cara, é muito bom que você entendeu isso. Guardou o Charme, velho. Ela não guardou o Charme. Olha a mana dela. Isso daí eu faço bastante. E olha quanto custa a mana do Charme. 85. Ela podia ter 85 de mana agora. É. E aí... Mas assim, ela resolveu... O que que ela tá fazendo? Você consegue... Vamos... Eu acho que ela tá... Tá... Acho que não seria uma boa ideia ela ficar ali. Sendo que ela não tem o Arden em nada. E a Elisa podia vir engancar ela bem fácil. Sim. Sim, sim. É uma alternativa. É verdade. Você viu que ela conseguiu puxar o Wave, né? Sim. Tá. No caso, ela puxou o Wave pro Azir não... Perder... É... Perder Minions. Só que o Azir tá level 4 e ela tá 3. Então, uma boa ter percebido isso. Por que que isso aconteceu? Porque o Azir farmou mais? Mas farm não importa com experiência. Hum... Não sei por que isso aconteceu. Provavelmente na hora que... Ah... Que ela voltou aí... Sim, tinha Minion aqui dela. Morreu Minion. É... Então ela já perdeu um pouco de experiência por causa disso. Mas olha só, cara. Vamos pensar o seguinte. O que ela tá fazendo agora? Tá dando o... No top. Que level ela tá? 4. Ela tem bastante mana? Não. Mas ela tem mana pro E dela que é importante, né? Tem. Aham, 85. Mas olha só. Ela não fez nada. Como é que tá o Azir? Como é que ela tá? Tipo... Isso daí eu percebi. Ela não fez nada ali. Perdeu tempo. Experiência. Aham. E olha o que vai acontecer. O Azir já tá com... 6 de farm mais que ela. A gente dá. Ela pode não conseguir levar esses Minions. Conseguiu. Teoricamente ela não perdeu tanto. Mas ela perdeu experiência nisso. Sim. E o Azir deve ter ido base. A gente não vai colocar na câmera nele. Onde você acha que tá o Azir? Voltou base. Voltou base. Eu voltaria base. É, voltaria sim. E ela não voltou, né? Não. Ela vai voltar. Vai voltar agora. Ela adiantou nos Minions. Então eu voltaria também. Já que eu sabia que ele voltou. O Azir provavelmente vai ter o mesmo farm que ela agora. Aí, cara. Vamos começar a pensar. Você fosse a Ary nesse jogo aqui. Você é a Ary. O jogo tá 4 barra 1 agora. Tá foda o jogo pra você. E você não teve impacto nenhum, né? É. Não fez nada. Mas, tipo assim. Você pode dizer que o time inimigo tá jogando bem melhor, né? Porque... Sim. Considerando a lane igual entre você e o Azir. Vocês dois não tem impacto nenhum. Mas o time inimigo tá tendo impacto bem melhor. Porque tão ganhando muito fácil do time. Tão ganhando. Aham. Então, cara. Você foi a Ary. Você voltou pra base agora. Vamos ver o Rek'Sai. O Rek'Sai tá 0-1. A Andale tá 0-1. O Bard tá 1-0. Sinceramente. E a Kalista tá 0-2. Aham. Não pode falar. Esse Rek'Sai top eu não... Não entendi. Eu também não, mas... Se eles... Não sei se eles fazem na Coreia. Não, não fazem não. Mas eu também... Eu nunca vi um campeonato assim. Que eu assisto bastante. Eu não tenho Rek'Sai top. Assim, é... Eu também achei estranho esse Rek'Sai top. Mas acontece. Tem jogo que você tem no seu jogo também. É normal. Um a cada 100 jogos vai acontecer essa bizarrice aqui. Beleza. Aí, cara. A Kalista. Ela tá 0-2 em 5 minutos de jogo, velho. Sim. Por que você imagina que ela tá com esse score? Por que? Não faço nenhuma ideia. No caso, eu teria a ideia de que ela tá perdendo. Ela tá vendo que isso tá perdendo. Mas quer lutar ainda. Quer lutar ainda. Boa. Você tá com uma doção boa. Eu tentava dar... Tentar pegar o last hit. Sem tomar o máximo de dano. E esperar levar pra torre. E eu tentar formar save na torre. Até o jungle chegar ao mid. Sim. Isso. Beleza. Você tá certo nisso. Aí, vamos ver a top lane. Como é que tá a top lane? A top lane... O hack sai. O hack sai. Tá perdendo totalmente. E ele não vai conseguir trocar com o Sion, eu acho. Não vai. Exatamente. Não vai conseguir trocar. O Sion tem uma coraça e tem o frasco. Enquanto ele só tem uma dorã. Sim. E duas potes. Isso. E o sustain dele é só da passiva dele e precisa destacar ela. E é muito baixo o sustain. Então, cara. Você é a área e o jogo já tá perdendo feio. O que você passa na sua cabeça nessa hora? Que eu vou perder o jogo. É isso que você passa na sua cabeça? Sim. Que você vai perder o jogo? É. Porque o LoL depende de time, cara. Eu sempre pensei nisso. E por isso que eu gosto de assistir bastante campeonato também. Porque eu vejo o time jogando assim. Aí me dá bastante inspiração. Mas esse jogo aqui você não acha que tá perdido, né? Ou você acha que tá perdido? Perdido não, não. Mas você acha que vai perder? Eles não levaram nenhuma tia e dá pra recuperar bastante no farm. Mas você acha que vai perder, é isso? Sim. E é isso que passa na sua cabeça, então? Não em todos os jogos. Mas pelo que eu tô vendo aí. Se bem que eu não sei. Mas pro meu nível. Pro LoL, assim. Esse jogo eu estaria perdido. Estaria perdido. Você fala se fosse no Prata? É, se fosse no Prata, sim. Nossa. Porque, tipo, até aí que eles são mestres. A Caliçam não conseguiu perceber aquilo que... Sim. Você mesmo percebeu, né? Ah, então que eu mesmo percebi isso. Tá. Mas, então eu tô querendo dizer o seguinte. Você percebeu, então, que jogo que tá meio que perdido. E que é isso que você pensa, né? Eu tenho a opção... Ahn. De carregar isso aqui. Pensa. Isso. Não tem ninguém do meu time que pode me ajudar. Enquanto o Saiyan e as Jinx vão ficar enormes, provavelmente. Tá, mas você é um... E sem contar o Azir, que tá com 10 farming a mais que eu. Se bem que eu vou chegar na lane agora. Sim. Tá. Mas o que vem na sua cabeça, então, é que você... O time, se eu pronunciar, vai perder. Se eu pronunciar, vai perder. Sim, eu não posso. Eu não posso. Eu quase nunca dei surrender em Ranked, eu acho. Uhum. Ah. Eu tentaria. Eu não desistiria do jogo. Mas, na minha cabeça, o jogo ia estar perdido. Tá. Ia estar perdido. Mas, o que que passa na sua cabeça além disso, cara? Tem mais motivos? Que eu tenho que ajudar as minhas lanes? Do meu time? Dando home? Tá. Vamos pensar mais a fundo, então, nesse pensamento. Que é isso que é importante pra você ter o conceito. Uhum. Então, tá. Você pode perder o farm pro Azir. Você tá perdendo. Você vai pegar uma wave aqui. Mas, por exemplo, vai continuar abaixo do farm. E todo o seu time tá perdendo. Sim. Então, vamos pensar mais a fundo. O que que você pode fazer como Ari? Eu posso dar home. Eu posso... O Azir tá level 6, né? Tá, level 5. E Ari também, né? Tá. Você pode dar home. Eu posso farmar. Eu posso farmar até o level 6 e dar home. Tá. Então, vamos datar essa tática. E onde você vai dar home? Eu vou dar home no bot. No bot. Por que não no top? Porque no top, geralmente, o top laner... Não sei. Eu acho que o top laner não serve muito pra... Pra muita coisa em uma teamfight. Acho que ele serve só... Tipo, o top laner, geralmente... Não aí no caso que é uma Rek'Sai. Eu não sei o que que ele faria, mas... Se for um malfight, um na... Ele vai servir pra tankar e lutar na TS. Então, eu não preciso estar tão fidado como o meu ADK. Ou... Mas... Você... Você precisa ficar fidado? Preciso, com certeza. Então, você não pode tentar pegar... Se ficar fidado aqui no top? Sim. Mas... No caso aí, ele tá adiantado, né? E eu não vou conseguir matar esse Sion. Com certeza. Sim. Então, tá. É isso que eu queria que você dizesse. Se você falasse mesmo. Você não vai conseguir matar o top, porque o cara tá muito forte. Tá forte e a lane tá avançada e dive ele ia matar nós dois. Isso. E vocês não conseguem matar? Não conseguem matar esse Sion, com certeza. Beleza. Então, você vai no bot. Ok. Então, a gente já pensou em uma estratégia, cara. Seu time tá perdendo. Você vai ficar na sua lane, então? Diário? Não. Não. Você vai tentar dar Romy. Sim. Aí, cara, você tá no prata. Isso aqui é no mestre. No mestre, o cara vai dar Romy, provavelmente vai dar certo. No prata, cara, vai dar mais certo ainda. O cara não vai saber guardar direito. Você pode me corrigir se eu tô com uma visão errada disso. Uhum. Mas eu tenho certeza, cara. Se você fosse o cara aqui, se você fosse no elo prata, você tinha que fazer isso. Você vai pegar o level 6, olha só, você tá com o caminho meio andado. Uhum. O time tá perdendo. Você vai pegar o level 6 e vai gankar o bot. Mas aí, cara, vamos pensar mais a fundo ainda. Você foi no bot. Quem que você vai focar? O ADK? Porque o Thresh, não sei. Não sei quem é. Eu focaria a Jinx porque ela tem bastante kills e ela... Não sei. Ela conseguiria matar muito fácil se a gente focasse o Thresh. Mas olha só, o time de vocês não tem... E a gente tem um bardo, então... O bardo não vai fazer muita coisa contra ela. Você vai querer focar, cara, quem você puder focar naquele momento. Se o Thresh tá com CC, cara, você vai focar ele. Você vai pegar a kill. Você não vai seguir esse arbitrário de pegar o cara porque ele é ADC, entendeu? Mas, tipo, vamos supor assim. Se eu pegar uma kill e o ADC matar dois... O ADC inimigo? Isso. O que que tem? Isso seria mais ou menos... É, vamos supor assim. Eu mato o Thresh. Beleza. Eu vou ganhar meu gold do mesmo jeito. Só que o ADC deles vai pegar duas kills, que é o dobro de gold que eu ganhei. Tá, e o ADC inimigo pegou esse dobro de kill... É, o dobro de gold. Então, mas ele pegou matando a Calista e o Bard ou matando você? Matando eu porque... Não, matando a Calista e o Bard. Tá, então tá. Porque a Calista e o Bard com certeza não iam ter ult se eu fosse no level 6. Então, eu ia conseguir fugir com a minha ult. Eu acho que o meu flash já ia ter voltado depois do gank da Elise. Tá. Então, com certeza eu saí vivo. Só que Elise eu não sei. Tá, mas beleza. Então vamos fazer o seguinte, uma boa pergunta. Você matou o cara, o Thresh, e a Jinx matou dois ali. Você ficou fidado, a Jinx ficou fidado, né? Sim. Mas aí, cara, o que que eu quero que você pense a partir de agora? Você, Tadiari, é um champion que carrega. Por qual o motivo principal? Me fala qual que é esse motivo, por que que a Ari carrega? Pelo CC e pelo bust que ela tem. Exato. Tipo, se acertar... É, então. Se acertar o meu encantar no Azir ou na Jinx, já era a fight. Exatamente. Até porque eles tem uma Elise lá e um Thresh. Então, é isso que eu quero que você pense, cara. Se a Jinx tá 50 barra 0 e você tá 10 barra 0, você consegue matar ela? Sim. Consegue. Então, cara, a Jinx matou dois aqui e você matou. O time seu tá mais perdido por causa disso, né? Que você pegou só uma quinta, né? Mas você, em específico, fica tão afetado por causa disso? Não. Não. Então, cara, eu quero que você comece a pensar o seguinte... E, por questão disso, eu ganhei a minha lane phase. Tá, esquece lane phase. A gente tem que estar assumindo em uma posição igual, mas vai te ajudar lane phase. O que eu quero que você pense, cara, é que você joga bastante diário. Você falou que não joga tanto em ranked com qualquer herói, né? É, com qualquer herói eu tento pegar o que eu preciso, entendeu? Mas não o que eu não sei jogar também. Tá, um dos maiores erros do Prata, cara, é ficar jogando demais com poucos heróis... Com muitos heróis e focar pouco em poucos. Aham. Então, cara, você vai começar a jogar bastante diário. Que você precisa treinar com ela. Olha só, o time seu, cara, tá perdendo. E tem uma Jinx fidada, cara. Mas, olha só, você consegue acertar um Charm, que é a skill mais poderosa da Army. E talvez até do jogo, cara. É uma skill que consegue literalmente mudar o jogo se o cara não tem QSS ou Cleanser. Então, cara, esse jogo aqui vai ser a opção sua de querer ficar fidado e focar essas Jinx ou Azir. Que é assim que vocês vão ganhar esse jogo. Então, vamos voltar aqui pro jogo e o que o cara vai fazer. Ok. Aí ela tá farmando. Tá farmando. Perdeu o farm. Perdeu. Perdeu o time. Olha, ela tá dando poke no Azir. Aliás, Azir tá dando poke nela e ela tá tomando poke dele. E ela tá dando puxar lane, né? Faz sentido? Faz. E olha o que ela fez, você viu? Uhum. O que ela fez? Deu a win, né? E ela deu a win em que horas? No level 6, quando ela pegou a level 6. Mas ele já tinha level 6? Sim. Você viu que o ult dele salvou contra o ult dela? Sim. Se ele tivesse level 5, realmente, ela ia matar ele. Ela ia matar ele, com certeza. E olha só, ela perdeu tudo. Aliás, ela não perdeu o Flash, mas o Azir não perdeu nada, perdeu só o ult. Sim. Você tentaria dar esse a win que ela fez? Hum... Eu tentaria, cara. Eu não tento. Não sei. Eu acho que eu não tentaria, porque minha mentalidade de prata, eu nem ia tentar dar a win com nenhuma kill nele. Cara, peraí, como é que é? Tipo, no caso, como eu falei, eu sou bem passivo na lane. Aham. Eu não tentaria matar ele antes de um gank sem nenhuma kill, entendeu? Tá, cara. E aí que você tá errando, então, com ela. Olha só, velho. Você viu que ele... Olha o vida com o Azir ficou. Se a gente, tipo, põe os dois aqui em todos aqui... Olha onde é que ele tá. Ele tá com 20% de vida. Uns 21, 22. E ela tava com a metade da vida ainda, quando... Sim. Tipo assim, não deu certo esse a win dela. Ela jogou meio mal ali. Tipo, ela tomou muito pouquim antes dele, lembra? Aham, vi. E ela foi pra cima dele com metade da vida. Sim, ela foi metade com a vida, cara. Mas você viu que podia dar certo, mesmo que ele tá no level 6? Sim. Então, velho. Você consegue muito bem dar a win no cara jogando diário. Você joga passivo, cara. Mas eu tô sugerindo pra você jogar passivo, farma de boa. Mas quando você pega a level 6, independente do cara... Quando ele tiver a oportunidade, né? Você dá a win, cara. Você viu que não tem dificuldade disso aqui, né? E você ia ficar fidado com isso. Você podia carregar o jogo por causa disso. E isso no prata, velho. O Azir daqui tem uma mecânica muito maior que no prata. Ele conseguia defender, mas... É, eu sempre ganho de Azir, porque... Não sei, né? Mas você consegue dar a win nele? Consigo. Mas geralmente eu jogo de Azir. Contra Azir de asa. Tá. Então, velho. Mas aí... Tá errado isso. Isso que você falou antes. O quê? Do... Que você não dá a win na level 6 pra ela. Depende do Nene. Se você tivesse contra o Zed, o que você faria? Eu esperava ele ultar em mim. Antes de eu usar o meu charme. Eu daria, eu... Vamos supor assim, eu vou... Certo. Eu vou tentar matar ele. Mas antes de eu usar o meu charme e esperar ele ultar em mim. Sim, beleza. Você podia ultar ele antes dele ultar, mas... Sim. Antes de ultar, você teria o charme. Beleza. É, até porque eu ia neutralizar bastante o dano dele, porque ele não ia dar o combo direto em mim. Tipo, vamos supor assim... Quando ele ulta... Ah. Quando ele ulta, o... Quando ele ulta, ele dá o combo. Do E e do Q. No caso, eu ia conseguir dar o charme. Dar o meu combo com o meu Q e o meu W. Aham. E como eu ia saber que ele ia tentar dar o combo dele do mesmo jeito, eu usaria meu dash pro lado. Ele ia errar pelo menos o Q. Aham. E provavelmente errar o E. Aí eu conseguiria matar ele. Sim. Beleza. Flash. Então, o que eu tô sugerindo pra você é isso, cara. Pegou level 6 com ela, cara. Dá win. Olha só. Esse cara só joga diário. Você viu o jeito que ele deu win no Azer? Sim. Foi muito inesperado. Pegou level 6, cara. Ele já deu a win. E eu achei bem estranho também, porque ele tava metade da vida. Sim, mas tipo... E quase deu certo a win que ele fez no Azer, você viu? Uhum. Isso, cara. Se não fosse a ult dele... Não, mas... Então, exatamente. Se não fosse... Na verdade, se não fosse se ela tivesse tomado tanto poke dele ali, ela conseguiria solar ele, talvez. Sim. Eu tô querendo te mostrar, cara, o poder da área no level 6, cara. Então, velho, a partir de agora você pode começar a fazer isso. Esse é a win aí dela, que dá muito certo. Ainda mais no prata. O cara não vai esperar seu burst. Se você jogar agradecido desse jeito, cara, ele vai dar muito certo, entendeu? Uhum. Ó, agora... Vamos ver o que aconteceu. Ó. Olha só o que ela fez. Nossa. Ela jogou muito mal. Sim, ela podia te dar do Charmin na cara dele ali. Não, ela atacou o Charmin antes. Ela errou o Charmin na hora que Elise jogou o rapel dela. Ah, sim. É. Esqueci. Bom, pô... Por que que isso aconteceu, tipo... É, ela devia prever que ela... Sim, exatamente. Que a Elise ia usar o rapel, né? Esse cara aqui não tá jogando nos dias melhores dele. Provavelmente. Porque ele deve jogar bem melhor que a Arie, com certeza. Acontece. Então, acontece. Mas aí, cara... O que eu tô falando isso pra você agora... O Charmin é um skill importante pra ela, né? Sim. A skill mais importante, eu não sei se... Tá, você falou pra mim no começo do jogo, você não teria gastado o Charmin que ela gastou aqui no comecinho, lembra? Uhum. Cara, então isso é muito interessante, porque você tem que guardar o Charmin mesmo, velho. Que nem eu fiz contra a Elise aqui. É. Você tem que dar o timing certo desse Charmin, cara. Porque aí que você vai ganhar o jogo com ela, lembra? O jogo tá ruim pra você, não tá? Tá. Você só vai ganhar esse jogo se acertar o Charmin. Se você não acerta, o burst dela piora muito. Uhum. Tudo depende de um skill, então. Ó, ela tá errando tudo aqui até agora. Nem pegou a assist na... Na Elise. Mas ela acertou um Charmin no Azir, mas tá sem vida. E morreu. Morreu. Você consegue avaliar o que tá acontecendo nesse jogo aqui agora, nesse exato momento? Isso tudo aconteceu porque ela errou o Charmin na Elise. Sim. Pode ser um motivo. Nem tava pensando nisso, mas é um bom motivo que você falou agora. Sim, porque a Elise ia tá morta, então provavelmente eles não iam tá aí, né? Provavelmente não teria morrido quatro pessoas agora, que nem morreu, né? Uhum. Beleza, você tá com uma noção boa. Então por que você tá no prato ainda? Por causa da noção de objetivo minha, cara. Tipo, às vezes eu viajo, eu sei de umas coisas, vamos supor assim, igual eu tô jogando de AD Care. Levei minha torre, uma coisa que eu sei que me ensinaram é que eu vou pro mid. Hum. Levar a torre do mid o quanto mais rápido possível pra dominar o dragão, dominar os objetivos e uma parte da jungle deles. Aham. Só que às vezes eu viajo, aí eu tipo, vou aqui, levo a torre, aí eu volto pra além. Eu fico muito distraído e também não sei coordenar os objetivos. E no caso, como em solo Q, eu... às vezes eu falo assim pro time, ah, vamos juntar a mid pra conseguir levar essa torre. Pra levar a torre e dominar o dragão depois. Ah. Só que eles não vêm, aí eu não sei como fazer isso sozinho. No caso deles não vierem. Você tá de Keroi nessa ocasião, nessa hipótese. Tristano. Tristano, tá de ADC, né? É, ADC, Tristano. Tá, você tá de Tristano, joga de Tristano, né? Joga de Tristano. Então você tá sugerindo que você pede pro seu time tentar levar a torre aqui no mid, mas eles não vão, né? Não vão, é. Eu sei que a Tristano tem... destruir a torre bem rápido, só que eu não poderia arriscar. Eu sozinho, ou só com o meu mid lane, que seria um AP, vamos supor. Certo. Não ia dar tanto dano na torre. Mas e se o mid lane inimigo for um Azir e ele consegue limpar o wave antes mesmo que você levar essa torre? Mesmo que seu time estivesse junto. O que você vai fazer nesse caso? Não tem um wave pra vocês baterem na torre, né? Eu vou matar o Azir. Matar o Azir, mas ele tá debaixo da torre. Como que você vai matar ele? Bom, aí eu... Você não sabe o que eu vou fazer? Tentar um... não. Tá. Não sei tentar um dragão. Vamos pensar o seguinte. A Jinx tá ganhando esse jogo aqui? Tá. Tá ganhando, ela tá forte, né? Tá bem mais forte. Ó, ela tá indo pro bot, né? Olha a torre do bot. Como que você pode... Tem torre, a sua fotinha tá na frente aqui. Eu não tô vendo a torre. Tá, tem... tem... Tem torre, tem torre. É, tá bem... tá quase caindo. Vamos pegar essa Jinx aqui, cara. Você... você é a Jinx, você conseguiu levar essa torre no bot. Você tá no prata 2. E depois você sobe aqui no mid e pedir pro seu time ajudar a levar um... Ah, aham. Ah, mas olha só. Vamos ver o Algarve agora. Olha só, cara. Deu certo. Deu. O Barty até pegou a Rio ali, mas a Arya ia somar ele. Você tá vendo a agressividade dessa Ary, cara? Sim. Tipo, tá dando errado algumas partes do jogo, mas... Porque ela tá jogando um charme muito rápido, né? Uhum. Mas você tá vendo que a agressividade dela... É, o principal dela é o charme errado que ela tá... Isso. Mas se ela conseguisse acertar, cara... Olha a diferença de jogo que ela faria nesse... Nessa parte específica de 10 minutos de jogo. Sim, ele ia estar 5 ou 4. Vamos supor assim. Sim, sim. O jogo não estaria... Exatamente. Sabendo que ela tá jogando agressivo... Não tá dando certo que o time dela tá jogando mal também. Mas aí, cara, a gente tá assumindo o ponto onde você tá tentando carregar esse jogo porque o seu time tá jogando mal. E como você vai carregar esse jogo? E o que quase sempre acontece. Não que eu sempre esteja jogando bem. Uhum. Mas vamos supor assim. Eu tô jogando bem... E o meu time tá jogando mal. É isso que eu tô estudando aqui com você. Sim, então... E que é o principal que eu queria saber. Então, a gente já viu uma coisa aqui. O seu time tá fedendo. Uhum. E você tá de área. Qual foi a primeira coisa que a gente já viu agora? A gente... Eu tava até aqui, área. Tava até pausado o jogo nessa hora aqui. Não sei se você lembra. Essa parte aqui. O seu time tá perdendo. Então vamos relembrar. Uhum. Pra fixar isso aí. Seu time tava perdendo. Você é de área. E você não sabe como você pode carregar o jogo. O que a gente viu naquela hora? Como você pode carregar com ela? Eu posso... Eu posso pegar kill em qualquer uma das lendes. Se eu tiver a oportunidade. E... É. Level 6. O que a área fez aqui? Na hora que ela pegou level 6. Deu all in no... No azir. Beleza. Não deu certo, né? Não deu certo. Mas por que que não deu certo? Porque... Ela errou naquela questão de tomar muito pouco e do azir antes. E ela tava sem o flash, né? Tava sem o flash. Tava sem o flash. Certo. Não, ela não tava sem flash. Ela tomou muito pouco, só e não conseguiu matar ele. Foi só isso. Mas... É. Foi isso. Tá, beleza. É porque ela podia dar o dash pra frente, pegar ele e voltar com... Sim, mas ela tinha flash. Ela nem usou flash, não. Beleza. É. É, beleza. Então tá. Essa é a coisa que a gente viu. Qual que foi a segunda coisa que a gente viu? O objetivo? Não. Não. O farm? Não, também não. A bot lane. Ah, tá. No caso da bot lane, aham. O que a gente viu de você jogando diário com a bot lane do seu craft damage? Ir pegar a kill na bot lane. Tá, mas ir pegar a kill. Até que a gente, que eu posso sempre focar, a gente ou a Z na TF que a gente ia ganhar. Mesmo ela tendo 50 barras a... Mas qual que é a coisa mais importante dessa ideia? Acertar o charme, né? Acertar o charme, cara. Pode parecer muito óbvio isso que eu tô falando, velho. Mas não é. Porque aí isso vai fazer você carregar com ela. Eu percebo bastante que as pessoas não usam o charme e acabam morrendo bastante por por causa disso. Como que um trash carrega o jogo? Acertando a sentença. Acertando o Hulk, né? Sentença que eu chamo em português. É, sentença. Acertando o Hulk. Exatamente, cara. Eu fico com raiva de trash que me acertam o Hulk toda hora. Sentença toda hora, velho. Que é assim que eles carregam o jogo. Um trash, o suporte carrega o jogo fácil, velho. Por isso que eu queria que você olhasse aquela minha... Do Blitz. A minha gameplay do Blitz. Porque eu errei bem pouco o Hulk, né? O puxão do Blitz. E a gente perdeu do mesmo jeito. Eu dei home no mid. Pegamos kills. Com o mid. Lander. Tá, a gente já vê isso aí depois, então. Sim, na outra. É, mas tipo assim, cara. O trash é bem diferente do Blitz nesse ponto. O trash é bem mais forte. Na minha opinião. É, ele é bem mais forte. Ele tem um kit bem melhor que do Blitz. Ele acerta o Hulk. Tem o Hulk. Tem o follow-up da lanterna. O Blitz, ele puxa alguém errado. Ele pode parar a front line do time. É, então tá, cara. A gente já tá vendo conceitos importantes, cara. Que é isso que você vai clicar com o Ary. Como que um trash carrega o jogo? Acertando o Hulk. Como que um Jynx carrega o jogo? Você sabe? Não. Não consegue imaginar? No caso de toda a The Carys se posicionando bem, principalmente isso. Sim, seria uma coisa. Mas a Jynx específico? A Jynx, eu não sei. Como que ela tá ganhando essa lane phase? A gente não viu, mas como que você não viu a gente ganhando essa lane phase? Qual que é a das skills da Jynx? Qual que é a mais importante? O quê? O quê? O quê dela faz? Dar dano em área. E... Tem um range maior. Tem um range maior. Como que eu imagino, mesmo assistindo, como que ela ganhou dessa Kalista? O quê que ela fez? Por isso que... Não sei. Por isso que eu não sei. Tipo, uma Kalista... Ela quase nunca vai acertar o Zap na Kalista e muito menos o E dela. E junto com a Ult, porque a Kalista tem o Kate muito bom. Sim, então, mas exatamente, cara. Então, por isso, você acertou. O Thresh ganhou pra Jynx. Eu acho, na minha opinião. Então, mas foi um conjunto também. Que ela tá com score muito bom, a Jynx. Tá com farm bom. Como que ela conseguiu ganhar esse jogo junto com o Thresh? O Thresh acertou o Hulk, mas como que a Jynx conseguiu ganhar esse jogo? O quê que ela fez? Usa. Ela usou a mecânica perfeitamente do Q dela. O range aumentou, deu poke na Kalista, voltou pra lane, certo? Foi assim que ela ganhou, mais ou menos. Polkeando. Polkeando, exatamente. Ela abusou da mecânica do Q dela. Então, cara, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Você tá de área e você tá com o time que tá fedendo, cara. A sua... O seu objetivo, a partir de agora, cara, é ter que acertar o máximo possível esse Charme e assassinar quem é importante no time inimigo, entendeu? Uhum. Você joga com o que é outro herói? Yasuo, não é? Yasuo. Seu time tá fedendo. Como que você vai carregar de Yasuo? Você consegue imaginar? Ultando na pessoa certa, né? No caso, se eu tivesse com esse time no lugar da Ari, o Yasuo, eu só teria Rek'Sai pra combar comigo. Então ia ser bem difícil pra mim de Yasuo aí. Mas você acha, então, que Yasuo, pra ele, pra carregar, então, tem que ser por causa do ult? Por causa do ult, até porque, vamos supor assim, se eu pegasse a Jinx e o Azir na mesma ult, eu ia ganhar a TF aí, entendeu? Tá, mas o Yasuo, ele tem algo mais importante do que o ult dele? Tem a barreira. Além disso, o que mais que ele tem? O dash dele, ué, nos minhas? O dash, o dash, ué, o Q que dá, é como se fosse um ataque até mais forte que Krita, né, também. Uhum. Beleza, cara. Como que você pode carregar com Yasuo? É um jogo diferente, cara. No caso desse... Não, mas no caso dessas mesmas champions inimigos. Isso, suponho que foi esse jogo aqui, essas condições que seu time tá fedendo, você tá jogando Yasuo. Sim. Como que você carregaria com ele, então? Cara. Eu tentaria fazer a mesma questão do home, se bem que eu não perderia pra esse Azir no mid, se eu tivesse de aço. O herói que joga mid lane, o que que é mais importante pra ele? É gold e isso. O gold. Mas o que que o gold traz? Itens. Itens. Puyasuô, que farma mal. O que que ele tem de item? No máximo, nessa hora do jogo. Em 11 minutos? É. Uma... Uma... Como é que é o nome? Fatique. Uma estátique? Isso. Ele tem no máximo isso. Mas aí, cara... Ah, no máximo. É. No caso, eu faria o Fago, que eu tô contra um AP? Não, não tem muita vez isso não. Por causa da força da trindade, não? Você nunca vai rushar de Yasuo ou Fago. Ou Trenton Force. Você sempre vai rushar a Statique e depois de Trenton Force, entendeu? Uhum. Ele não tem muito Burge com o Trenton Force sozinho. Ele precisa da Statique primeiro. Ok. Então, cara. Vamos pensar o seguinte. Você tá de Yasuo. Você precisa carregar o jogo de Yasuo, cara. Uhum. Como que você vai carregar com ele? Vamos lá. No caso... Se o time tá jogando mal, você precisa carregar. Como que você vai carregar de Yasuo? Eu ia dar o home, como eu faria com a Ari. Ia ficar forte. E numa teamfight, vamos supor assim, igual aconteceu há pouco tempo aí. Uhum. Tinha o... A gente estava aí, não tava? Tava. Ela deu ult. Ela deu ult. E o Zap, que eu vi que pegou, eu acho, o Nani dali. Ah. Certo. No caso, eu guardaria essa barreira. No caso do Zap. E eu poderia até conseguir matar a gente usando a barreira. Sim. Seria uma alternativa, você pensou bem. Mas tem uma outra ainda pra você carregar de Yasuo. Qual que é a outra? Yasuo farma bem? Farma. Ele farma o jungle bem? Farma. O que você pode fazer de Yasuo pra carregar o jogo? Carregar... É... Adiantar a lane e farmar os... Exatamente. Os capagades. Formar o lobo aqui e farmar aqui. Isso. No prata, o cara da jungle, provavelmente, vai nem se importar com isso. Ele vai estar tentando perder tempo com gank, sei lá o que. Porque ele não otimiza o tempo, certo? Aham. Então, como você vai ficar com Yasuo, cara? Você vai puxar essa wave aqui, vai farmar aqui, vai farmar aqui, vai farmar até aqui, cara. Se você for muito certo demais e às vezes a wave não tá frisada aqui. Vai ficar com um gold do caralho, cara. Você com certeza vai dar altfarming em relação ao mund laner inimigo. O que sempre acontece comigo, porque eu jogo bastante normal game. Certo. E o pessoal joga... E quantos... E uma kill equivale a quanto de farm? É... 18, né? 17. E o First Blood? O First Blood vale... 21? 27. 27. Então é 400, né? Isso. Se eu tô te falando isso, cara, porque você consegue ver com Yasuo, se você tiver com 117 farm e o cara tiver com 100 de farm, você tá com uma kill à frente dele? Você consegue imaginar isso? Sim. Então... Eu tô com meio item à frente dele. Isso. Vamos supor assim, meio estático à frente dele. Sim, sim. Então, eu tô te falando, velho, pra você carregar esse jogo, atenção na ótica de cada champion seu. Você tá vendo como você consegue carregar esse jogo? Sim. Usando... Tipo, eu tenho que usar minhas skills de acordo com o que tá acontecendo no jogo. Abusar do kit que o seu champion oferece, entendeu? Acho que essa resposta é certa. Então, eu vou despausar aqui. Você acha que a Arya tá conseguindo fazer isso aí no jogo, pro time dela que tá perdendo? Não. Ela não tá. Porque ela... Não. Porque eu vi que ela não deu roaming em nenhum lugar e quando ela deu, ela se atrapalhou e perdeu só tempo. E ela tentou dar roaming em um lugar aqui que já tava fodido, ela já tinha ido antes, né? E ela nem tava level 6. É. Não tava level 4. É, tava level 4, ué. Com pouca mana, né, Ebra? Isso. E só adora. Tá. E depois aqui, na hora que a Elise foi gankar ela, o que ela fez? Errou o charme. Errou o charme. Então, cara, eu quero dizer o seguinte pra você. Você é a Arya desse time, você tava 0-0-0 e o seu time todo tá fidando. Você vai falar agora que o seu time tá fedendo? E você, tipo, você teve a azar de pegar esse time? Não. Não, por quê? Porque senão eles vão fidar mais ainda. Vão fidar mais ainda, mas você tá jogando bem? Não. Não tá, cara. No caso aqui, eu sou a Arya. Isso, exato. Você tá jogando bem pra te ajudar o seu time? Não. Então, você consegue ver que essa questão... Arya errou o charme de novo, você viu agora? Uhum. Se ela falasse agora que ela... Olha só, você tá vendo que ela é a única que morreu mesmo o time, tá vendo? Aham. Você viu só uma vez. Errou o charme de novo, tá vendo? Sim. Se ela acertasse o charme lá... Acertasse o charme aqui. Ela matava o Azir. É, todas as vezes... Eu percebi, todas as vezes que ela acertasse o charme, ela matava. Sim, exatamente. Ela estaria com 3 kills agora. E o cara no Prato, se fosse você, mas se fosse um cara jogando de Arya, ele não tá fidando tanto. Qual que é a chance dele tentar culpar o time dele? 90%. 99%, cara. E ele tá chegando no erro dele agora? Não. Por que não? O que ele tá fazendo? Ele tá errando o charme. Ele tá culpando o time. Tá culpando o time. Ele tá chegando. O que ele pode tá fazendo de melhor? Não, né? Ele tá enxergando. Ah, não. Não tá. Ele tá errando todo o charme e tá culpando o time dele. Faz sentido isso, então? Não. Então, cara, é isso, mas do Prata. E a Arya voltou com metade da mana aí. Sim, é. Também tem isso. Olha só. Em casa ela fez o certo? Porque eu acho que ela recupera a mana bastante até chegar. Não, não. Isso foi tranquilo. É porque às vezes eu fico na dúvida e eu demoro bastante às vezes na base. Pra um Doran, assim, às vezes é bom esperar, mas quando ela... É, ela fez um pouquinho errado, olha só. Tá metade da mana agora, né? Aham. Tá até... É. Não tá muito bom essa posição. Não, mas no caso, às vezes, quando na hora de comprar o item. Ah, sim. Eu demoro bastante na base. Não, então, não pode fazer isso. Você demora muito... E olha o que que aconteceu quando ela acertou o charme. É, então, exatamente. Exatamente, cara. Acertou de novo. Aí, ó, tá vendo? Olha, acertou outro. Acertou na Elise, né? Uhum. Agora ela tá com a mana. Deu dois kills pro time dela acertando dois charme. Exatamente, cara. Então, você tá com uma visão boa do jogo, mas... Talvez você não tá conseguindo fazer isso no jogo mesmo. Se for que você acerta o jogo. É porque, às vezes, é a pressão, mas o charme eu acerto. Realmente, guardo pra usar na hora certa. Às vezes, escapa. Então, vamos a uma outra ótica. Você tá acertando o farm, mas não tá dando certo ainda, né? Sim. Por que não? Você tem dano suficiente, talvez? Não. Por que você... Não. E por que você não tem dano suficiente? Com a Ary, não. Porque eu erro bastante farm. Se você tivesse mais farm, o que você teria? Bem mais dano. Bem mais item. É, item, né? Exatamente, cara. E poderia dar o all-in nele bem mais fácil. Exatamente. Então, você tá vendo a diferença que você tá tendo nesse tipo de jogo agora? Uhum. Ela errou. É, mas eu acho que não tinha como acertar o charme, porque eu pegou a lanterna. Mas olha só, ela errou... Ela tomou... A Rek'Sai tomou o rook. Olha só, ela acertou o charme, mas... O time dela já não tá... O time dela tá fraco. Por que o time dela tá fraco? Porque ela não fez aquilo... O homing que eu falei naquela hora. Além disso, lembra na hora que a Elise veio aqui e ela errou o charme? Uhum. Um minuto depois, isso aconteceu com o time dela? Morreu quatro pessoas. Morreram quatro pessoas. Então o time dela tá muito fraco por causa de um erro dela que ela fez aqui. Sim. A gente não pode dizer que o time tá perdendo por causa dela, cara. Não. Tá jogando mal, tá jogando mal, cara. Mas ela podia ter contribuído. E ela tá errando nisso, entendeu? Uhum. Essa é a questão principal. E aí, cara, vem a outra questão então. Você falou pra mim que você acerta o charme com ela, né? Sim. O charme é bem tranquilo com isso. Mas a gente dedicou duas coisas. Você costuma dar o i no cara a diário? Não. Só se eu tiver... Só se eu perceber que eu tô bem forte, igual eu falei ali. Sim. Vamos por assim... Eu tô com nenhuma kill. Ele tá com nenhuma kill, eu não vou tentar dar o i nele. Então, mas você viu que já é errado o pensamento, né? Sim. Você me explicou e eu percebi isso também. Você viu que o burst dela é muito forte, mesmo que ela está no kill. E isso no prata, cara, pode ser certeza que vai dar mais certo ainda. Sim. Então a gente já viu essa outra questão. Qual foi a outra questão que a gente viu? A questão do farm. Sim, do farm. Você acerta o charme, mas não consegue matar o cara. Por quê? Por causa do farm. Exato. Dos itens, no caso. Que eu ganharia... E por que isso tá acontecendo? Você tá tentando trocar com o cara no começo do jogo? Sim. Eu tento dar os poucos nele. Começa a perceber, na primeira wave do jogo, você tem quantos de farm? Na primeira? É. Quatro. Seis. Ah, que eu tenho que ter? É. Ah, tá. É porque eu pensei que você tinha perguntado quantos que eu fico. Então, quatro. Então, exatamente. Por que você tá com quatro? Porque eu tô dando um pouco nele. Exato. É porque você tá errando last hit? E tem uma... É, também. Com AP. Com AP eu erro. Isso, isso. Então, com AP. Mas por que você tá errando last hit com AP? Que isso tá dando a pouca, você não tá calculando direito na hora, não é? Sim. Você concorda que não é tão fácil de... Você concorda que é fácil de acertar se você consegue prever o farm mais cedo? Sim. E isso tá acontecendo por quê? Você tá dando pouca e não tá apresentando só o farm. E eu poderia fazer aquilo até o que você falou no começo, que ela errou o farm na torre? Aham. Prever, né? Aham. De já ir dando uns dois hits em cada minion de trás pra quando chegar na torre eu só dar o último hit. Aham. Exatamente. Então, cara. Olha só. O jogo já tá... Eu quero nem falar a diferença de gold. Você consegue ver a diferença de gold? Eu consigo. Quase 8 mil. 8 mil e 17 minutos de jogo, cara. Sim. Essa diferença já é meio que o jogo perdido, assim. É. Mais ou menos. Só que em solo que eu acho que dá pra virar. Dá pra virar, sim. Com certeza. Mas, tipo, tá bem difícil. Sim. E olha o tanto de vezes que a Ary morreu. Quantas vezes ela morreu? Quantas vezes que a Ary morreu? A Ary. É, isso. Ela morreu pouco, né? Uhum. O time dela tá se dando pra caralho, né? Tá. E a gente já viu esse ponto. Ainda ele morreu 4 vezes. Exit 3. Mas, tipo, o que ela fez, cara, ela tá totalmente inútil nesse jogo, cara. E é culpa totalmente dela, você tá vendo? Aham. Então, a gente já percebeu por que você não tá carregando tanto de Ary. Por que você não tá carregando? Vamos recapitular. Por que você não tá carregando tanto de Ary? Você consegue acertar o farm? Não. Porque eu tô tentando dar o poke e tirando a atenção do farm pro mid lane. Isso. Você também não tá agressivando com ela quando você podia agressivar, né? Isso. Eu não tô dando o bust que eu podia tá dando. Tá. Você tá calculando o charme, você consegue acertar o charme, mas você não tem dano suficiente porque você não formou direito, né? Uhum. Beleza. Então, a gente já viu essas coisas importantes. Olha só, ela tá matando os caras. Olha só, a gente acabou de falar de dar throw, né? E ela neutralizou aí o cara. Neutralizou, é. Então, se a gente fosse ver alguém de longe, se fosse ver o replay, assim, aos olhos externos, cara, parece que a Ary tá num time muito ruim, né? Sim. Mas olha só, cara. Vamos supor. Aham. Aham. Não, é que eu... Você já falou por mim o que eu ia falar. Então, ela tá olhando esse jogo, parece que ela tá indo muito bem, mas ela não tá indo bem, cara. Sim. Olha o farm dela agora também, 130. Ela focou tanto em querer matar o cara, que ela esqueceu o farm. Esqueceu do farm. Mas ela... Porque ela devia estar com 150 no mínimo. Sim. Isso é relativamente soloqueio, porque você pode ver que todo mundo tá farmando mal nesse jogo. Menos agentes aí. Sim. Mas enfim, cara. O Azir compensa porque ele tem 7 kills, né? É, olha só. O Azir tem 7... Nem percebi, cara. Ele tá com 7 kills, velho. Uhum. Você viu que o... Tá um jogo estranho, cara. E o cara no prazo falaria que é pra reportar o time todo dele porque o time ele tá indo mal. Ele morreu só duas vezes, quando o time morreu seis vezes. A Khaleesi morreu seis vezes, cara. Sim. Seis vezes. Mas olha só, velho. O cara tá fedendo esse jogo. Ele tá acertando o charme, ele tá carregando. Então, velho, a gente... Sem morrer, ele tá fedando. Exatamente. Exatamente. Então, cara, a gente já viu o conceito principal desse jogo aqui. Por que você tá, às vezes, não tá conseguindo carregar de área, entendeu? Uhum. Então, vamos ver um pouco mais do jogo. Ver se vocês vão ganhar esse jogo ou não. Ó, como é que tá a área? Ela rushou a Bissau, né? Uhum. Por causa que ela tá perdendo a lane, esse daí eu falaria também. Uhum. Eu já sabia disso também. Tipo, se você tá perdendo a lane, sempre faço um item de defesa. Uhum. Pra você não tomar o dano todo. Sim. Nunca rush e AP, porque o outro cara sempre vai ter mais dano do que você. Se ele tiver ganhando. Isso. É, então, tem isso. A questão de item é importante, né? Uhum. Visão de item, né? É. Ela rushou a Bissau, o time dela tem muito APzão. Até Sion tem um pouco de AP, se não me engano, no E dele. Uhum. Aliás, não. É, o E dele. Mas enfim, o time dele tem bastante AP. Então, cara, vamos avaliar agora como é que tá o time dele. É, vamos olhar a área aqui. Quantas torres o time dela já levou? Uma. Uma. Aqui no top, né? E o deles, três. Uhum. Nessa hora do jogo, você tá diário, o que que você tem que fazer? O que que você tem que tentar fazer? Eu tenho que tentar neutralizar a Jinx, né? Pra tentar fightar e ganhar. Exatamente. Usando o meu chão. É uma boa. Mas olha só, você tá com dano suficiente pra matar ela? Sim. Sim, exatamente. Sim, eu tenho dano. Tem dano, cara. Se você acerta o Charme nela e dá um... Até porque o meu time ia me ajudar. Não, não, vamos pôr um X1 puro. Ah, no X1? No X1 eu consigo. Por causa do Charme. Exatamente. O Charme neutraliza ela. Você tá conseguindo perceber o poder da Ary nessa hora do jogo? Com certeza. Mas a Ary agora... Isso eu não percebia, tipo... Eu consigo perceber agora porque eu parei pra raciocinar com você falando, entendeu? Aham. Então, cara. E é bom você ter uma noção de dano nesse jogo nessa hora. Vamos olhar aqui. A Ary, ela dá o que? 140 mais 73 de dano. Ela dá 200 de dano na ida. É. Mais 200 na volta como dano verdadeiro. Vamos calcular um pouco isso. Ela já tá com o que 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 tá? 400 de... Dá 400 de dano. 400. O W causa mais 200. O E, vamos ver aqui. O E causa 180. Então, ela tem o que? 500 de... É... Espera aí. 400. Com mais 100. Com mais 100? É. Mais 200. 600. 600. É. Só que vamos contar MR. Aí vamos contar... Sim. Calma aí. MR depois. Tá com 600 de dano. Mais o Charme aqui. Vamos pôr aqui. 180. 180 de dano. Aí tem... É. Que é... Vamos pôr 200 aí. Vamos pôr 200. Então, 680 mais... 600. 780... 980 de dano. 1280 de dano. 1280 de dano. Isso. Vamos pôr no pior dos casos aí. Vamos colocar a cajinha que você consegue sobreviver com 1.000 aí. É... Digo... A área que consegue dar 1.000 de dano aí. Aham. Ah, ela tomou o hook aqui, você viu? Ah, antes de voltar no seu sim. Ah, o C... Parou aqui o... O replay, não sei se você viu. Vi. Tá falhando da luz. É, deu pra mim. Isso que acontece. É, esse é normal. Você com o replay. Mas esse jogo aqui, cara, você viu que já tava perdido praticamente. Aí agora não tem... Tá. O que eu quero te mostrar, cara, é o seguinte. Vamos voltar dois raciocínios aqui, rapidinho, então. Vou deixar a tela aqui parada. Ok. Como que o Thresh carregou esse jogo agora? Acertando a sentença na Ary, que foi... Ary, querendo ou não, era a mais cidada do time deles. Sim. Era a mais forte. Mais forte. E o que o Thresh fez? E o Thresh acertou a sentença nela e acabou a TF. E se você fosse a Ary ali, como que você podia ter carregado esse jogo? Acertando o Charme na Ary, na Jinx ou no Azir. Na Jinx, principalmente. É. Então, cara, você tá vendo como que o Thresh conseguiu ganhar esse jogo? Sim. Como que você, de Ary, queria ganhar esse jogo, se tivesse feito isso aí desde o começo? Sim. Aí, cara... Eu... Eu iria na Botname, como a gente falou no começo. Ou você... Pegava... Não, pode falar, pode falar. Pegava... Pegava a kill lá. Vamos, se for assim. Não importa o farm, que eu ia perder lá. Um pouco, né? Tipo, 10 de farm, 15. Voltava pra lane. Ia pegar o level 6 mais rápido que o Azir, já que eu peguei a kill lá. Sim. Ia dar o all-in nele. Ia matar ele. Ganhar minha lane. Ah. Ia acertar o Charme na Jinx, já que ela tava ganhando a bot lane. Sim, exatamente. O Azir ia estar neutralizado, se ela tivesse feito isso. E qual que era a outra alternativa que a gente viu? Contra o Azir, que você podia fazer também. Contra o Azir? É. Dá o all-in nele. Dá o all-in nele. Mesmo você não matou ele antes. Mesmo você não tá com tanto farm, ia estar com mais farm que eu. E se ele não tivesse tomado o poke que ele tomou no começo, ele ia ficar com metade da vida e o Azir ia voltar à base e perder a experiência e você ia pegar os... Sim. Isso. E olha só, cara. Você concorda que nessa ocasião do jogo, se a gente não tivesse tomado aquele poke ali, podia ter mudado o jogo totalmente. Totalmente. Porque a Ary podia dar roaming naquela hora. Com certeza. E o Azir provavelmente não ia pegar aquelas kills todas. Porque ele ia perder a experiência, bastante farm. E além da Ary, ia dar o roaming e provavelmente pegar alguma kill. Isso. Então, cara, você tá com uma noção muito boa de jogo, mas tá faltando essa noçãozinha aí do dano da Ary que você podia fazer e de como você podia carregar com ela. Eu tô... Tá faltando a noção de campeão. De saber o que eu posso fazer ou não com o meu kit. Isso. Mas agora você já ficou um pouco claro com a Ary, né? Com certeza. Tá. Então... Pera aí. Aí. Cadê o Skype? Deixa eu tirar a tela aqui. Uhum. Nem sei como que eu faço isso. É... Tem como eu cerrar aqui ou não? Ah, tem uma barrinha. Ah, acho que agora deu. Foi, parou. Então, cara. Então, velho. A gente... Vamos recapitular então tudo desde o começo. Só pra fixar então essa parte. Que aí você vai mostrar um replay meu depois. Quando você jogou com ela. Não deu certo tudo o que a gente falou, tá? Aham. Porque vai ter outros motivos agora. Sei. Então, vamos lá. Vamos recapitular desde o começo, cara. Você tá de Ary. E você, nos quatro dos jogos, seu time já tá 0-4. O que que vem na sua cabeça essa hora? Que o jogo tá totalmente perdido? Não. O jogo tá perdido? Não. Não. O que que você, diário, pode fazer sem depender do seu time por completo? Posso dar a URM. Fazer tudo aquilo que eu falei no caso. Ou, sem precisar de dar URM, tentar farmar o máximo que eu puder. E adiantar a lane, pro Azir perder a experiência e farm. Farmar os... Os... Os papagais. O lobo, eu acho que eu não tentaria com a Ary, porque ela perderia muita vida, né? Isso. Aí farmaria só o papagaio. A lane já ia estar no meio, pelo menos. Aham. Adiantaria de novo. O Azir ia perder mais uns 3, 4 farms, pelo menos. Uhum. E nisso, eu ia ganhar do Azir. Ia dar a URM, que o Azir ia voltar pra base. Uhum. E ganharia o jogo assim. E... Se algum... E focar o meu E, que é o meu encantamento mais forte, no campeão mais cidadão do outro lado. Sim. E a outra coisa, cara. Você tá de área ali, e o Jalen Meio resolveu te gankar. Você não morreu, mas ele pegou a experiência do Azir. Uhum. Você consegue ver, cara, como que isso pode mudar totalmente o jogo agora? Porque, olha só, quando você estiver perto do level 5, level 6, cara. Você tá level 5, você tá perto do level 6, cara. Você vai dar o winner agora. Uhum. Antes de ele pegar o level 6. Sim. Até porque, se... Vamos supor assim, a Ary... A... Eles fizessem aquilo. Quando a Ary pegou o level 6, o Azir não ia estar o level 6. E ela ia matar ele ali. Exato, cara. Exatamente. Então, é isso. E, além disso, a gente já falou, né? Você vai agressivar o cara sempre de Ary, cara. Você tem que fazer essa questão. E acertar o Charme, velho. Você joga de Blitz agora também. Uhum. Pô, outra coisa. Se você for jogar de outros heróis, cara. Tenta sempre pensar no que o seu herói oferece de melhor pro seu time. Às vezes você tá de Blitz e não consegue carregar aquele jogo. Eu sei o mesmo ver. Eu imagino que você não conseguiu carregar de Blitz. Talvez isso que você tava dando o hook. Às vezes até demais, cara. Você consegue pensar no aspecto psicológico que o Blitzcrank tem em relação ao time inimigo? Sim. Em vez de você simplesmente hookar, cara. Que tal você ficar parado e fingir que vai hookar o cara? Só pra ele ficar mal posicionado. Mal posicionado. Mal... Em vez dele forçar um grab meu, vamos supor assim, um hercarinho de jungle do outro lado. Eu dar um grab nele e ele ultar no meu time inteiro, entendeu? Sim, sim. Exato. Então, e eu acho que eu não faria isso, porque eu tenho essa noção, velho. Tá. Então, cara, pensa agora em todos os champions que você vai jogar e... sei lá. O que o kit oferece, cara. E como você pode carregar com esse champion, velho. Agora a gente viu. E foca a questão do farm, cara. Você vai ter quanto de farm agora, quando for a primeira wave? Seis. Seis. E a segunda? Doze. Doze, dezoito e assim vai indo. Dezoito. Se você tiver quinze em vez de dezoito, cara, você não tá farmando mal, tá farmando bem. Mas aí, cara... Só que eu podia tá farmando melhor. Isso. Você não tá com esse farm bom, por quê? Porque você tá dando poke demais. E às vezes você tá ficando tanto farm com dividir, entendeu? Então é isso, cara. Aí, depois eu te mando por aí pra gente marcar a próxima, tá? Ok. É, eu te mando aí e meia até amanhã. Aí, você já grava o replay. Eu vou ver se eu consigo morrer uma... É, tenta um... Um outro programa. Um outro programa melhor. É, porque é muito zoado mesmo o replay pra assistir, viu? Eu consegui assistir duas partidas, eu acho. Uhum. E todas normal game e zoado. Uhum. É. Então... Eu vou passar depois pra você, tá? Beleza. Aí você joga com ela aí. Então, é isso. Principalmente gravar diarinho, então. Isso. Principalmente com ela. Uhum. Então... Paulo, então a gente... Eu vou te mandar e-mail depois, tá? Beleza. É que é que você manda de e-mail pra mim, de qualquer dúvida, se eu tiver, tá? Aham. Tá, tem mais alguma dúvida? Não. Você conseguiu tirar todas as dúvidas. Que eu...